A criação do simples doméstico, mais acesso à saúde e a inauguração de casas da mulher brasileira. Essas foram algumas conquistas alcançadas em 2015 que passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. A busca por direitos sociais se consolidou no Brasil com a Constituição de 1988. E de lá para cá, as garantias sociais cada vez mais fazem parte do dia a dia dos trabalhadores. Hoje, são alguns direitos do brasileiro a saúde, a educação, a segurança e o trabalho. E neste ano, os empregados domésticos tiveram novas conquistas. Uma lei aprovada em junho criou o Simples Doméstico, um documento que reúne todos os impostos relativos ao trabalho que o patrão tem que pagar, como a contribuição previdenciária e o fundo de garantia por tempo de serviço. E o governo federal lançou o portal E-Social, onde é possível se cadastrar para emitir essa guia única. Para o empregador, ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias, ele vai cumprir num único portal. Para o empregado, ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos, quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social, ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele, aquele vínculo empregatício dele, está registrado. A guia gerada pelo E-Social permite o recolhimento unificado de 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição patronal previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho e 8% do fundo de garantia por tempo de serviço, também por parte do patrão, 3,2% de indenização compensatória, que a multa do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa e também de imposto de renda para quem recebe mais de R$ 1.903,98. Na casa de Suzana, as novas garantias foram comemoradas. Maria trabalha para ela e está com as informações em dia. A aposentadoria, ter um amparo quando chegar na idade certa, não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo, sem ter uma aposentadoria. Em 2015, as políticas que garantem direitos às mulheres também foram fortalecidas. A Central Ligue 180, que recebe pelo telefone denúncias de violência contra a mulher, completou 10 anos. Nesse período, foram quase 5 milhões de atendimentos. E neste ano, a ação foi ampliada. O Brasil estendeu o serviço a 16 países para que mulheres brasileiras que estão no exterior também possam fazer denúncias. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. Também foram inauguradas este ano as duas primeiras unidades da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande e Brasília, para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência. O governo federal investiu mais de 27 milhões de reais nas duas construções. Aqui são oferecidos, em um só lugar, diversos serviços especializados. O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, espera duas horas para ser atendida, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no centro, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passes de ônibus, então ela vai estar todos os serviços no mesmo local. Nessa perspectiva, se agiliza. Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro. 2015 também foi um ano de avanços na saúde. O programa Mais Médicos, criado para levar profissionais de saúde às regiões mais carentes do país, completou dois anos e foram anunciadas novidades. Nos editais de 2015, os profissionais brasileiros preencheram quase 100% das vagas. Desde 2013, o programa já levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios do país e a todos os 34 distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, 63 milhões de pessoas recebem a assistência do programa. Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. A garantia de direitos aos estrangeiros imigrantes e refugiados no Brasil também foi foco de atuação do governo em 2015. Em setembro, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, prorrogou por mais dois anos a concessão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. Os sírios estão em primeiro lugar no número de refugiados no país. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. O Brasil também deu a quase 44 mil imigrantes haitianos o direito de solicitar residência permanente no país. A medida garante o acesso a direitos como saúde, educação e carteira de trabalho. Em discurso, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o país está de braços abertos para receber os estrangeiros. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. E o governo quer ouvir a população sobre as possibilidades de melhoria nas políticas públicas. Foi lançado este ano o portal Dialoga Brasil, que recebe sugestões em cinco áreas. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para divulgar a plataforma, foram feitos encontros em que a população pôde dar sugestões diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros das áreas envolvidas. A Aldenora foi uma das participantes e sugeriu a criação de uma plataforma na internet para o cadastro de currículos de beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa discutir comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. O debate, quando parte de um conhecimento comum compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade.